Quer aprender como é possível fazer um trabalho como esse, com esse efeito metalizado, sem precisar de usar impressora laser? Eu vou te ensinar. Fica aqui até o final. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Moura, eu sou designer do time da Silhouette Brasil e empreendedora, professora de empreendedoras artesãs. Estou aqui para te ajudar a aproveitar todo o potencial da sua plotter de corte para você conseguir fazer trabalhos incríveis. E um deles pode ser esse efeito metalizado. Com as novas plotters de corte da Silhouette, a Camel 5x34 e Curio 2, também foram lançadas novas ferramentas exclusivas. E a Hat Pen é uma delas. O melhor é que para usar essa ferramenta, você não precisa conectar ela em nenhuma energia externa, porque o cabo 2 das novas plotters de corte já vem energizado. Com essa ferramenta, você consegue fazer efeitos lindos no seu trabalho. E ela já vem com o foil dourado, prata e o washtape para segurar o foil no material. O efeito é feito pela transferência de calor da caneta para o foil, que garante um acabamento mais fino e sem falhas. Esse kit vem acompanhado de duas canetas elétricas. Uma com a ponta mais fina, de 1mm, para trabalhos mais delicados. E outra com a ponta grossa, de 2.5mm, para preencher desenhos maiores. Aqui no nosso projeto, eu vou usar a caneta de ponta grossa para fazer detalhes em um quadrinho. Você vai aprender a fazer todas as configurações que você precisa e também a fazer o corte junto com esse efeito. Vamos juntas? A primeira coisa que a gente vai fazer é um retângulo ou quadrado do tamanho da imagem que a gente vai desenhar com o foil. Se você quiser fazer um tamanho exato, a forma mais fácil é selecionar esse que você fez e colocar aqui em cima as dimensões. Eu deixo ele aqui no cantinho para facilitar, porque depois eu vou fazer o corte também. E agora, eu vou escolher o desenho que eu quero fazer com o foil. Peguei essa lua e essas estrelas, venho na janela rastrear, selecionar área para vetorizar e faço a seleção em volta do meu desenho. Em seguida, venho em rastrear borda externa. Depois, eu posso deletar a imagem de trás, porque eu só quero contorno. Vou posicionar a minha imagem dentro do retângulo que eu desenhei. Ajustar para ficar do tamanho que eu quero. Agora, eu abro o painel de ferramentas especiais. Seleciono a caneta térmica e aqui vão ter vários padrões que eu posso escolher para o preenchimento. Além do padrão de preenchimento, você pode também escolher o espaçamento e o ângulo que ele vai ser feito. Padrão escolhido. Agora, eu vou complementar a minha arte com o nome. Venho na ferramenta de texto, escrevo o nome que eu escolhi e agora eu vou escolher a fonte. Para isso, eu preciso vir aqui do outro lado e selecionar a minha preferida. Ajusto o tamanho e para que fique centralizado, eu vou selecionar as duas imagens de dentro com o retângulo de fora. Vou vir aqui nessa ferramenta e colocar o centralizado. Para que a minha máquina entenda que as ações são diferentes, eu vou selecionar essa parte de dentro que eu quero fazer o fólio e vou trocar a cor da linha. Agora, eu vou em enviar, seleciono o corte por linha, marco esse número 2 aqui para indicar que eu vou usar o carrinho 2 e deixo só essa caixinha aqui selecionada. Porque só depois que tiver pronta a parte do fólio é que eu vou selecionar para fazer o corte. Vou clicar em cima aqui das configurações da linha verde, que é a do fólio, e vou vir em material, deixar em fólio, ação automático, que tá entre parênteses película, e ferramenta caneta térmica. Nas configurações, eu deixei uma passada, força 10 e velocidade no 5. Como nesse momento eu já tinha carregado a minha caneta térmica, esse termômetro não estava piscando, o que indica que ela estava pronta para começar o trabalho. Coloquei a minha folha na base eletrostática, já com fólio fixado no lugar que eu queria, e agora é só carregar a minha base e ver a mágica acontecer. Lembrando que o fólio tá fixado na folha com o washtape, que é esse adesivo, que inclusive já vem com a headpan, que também inclui o fólio dourado e o fólio prata. A caneta térmica usa o calor para aplicar o fólio ao material. Nesse projeto, eu tô usando o papel, mas a aplicação também pode ser feita em outros materiais, como couro sintético ou cartolina. A configuração dela é super facilitada, e ela não usa nenhum fio. Afinal, o carrinho 2 já é energizado, o que torna o trabalho muito mais prático. Vale lembrar que a caneta térmica é compatível com a silhuete KML5, KML5+, KURO2 e Portrait 4. Agora que você já viu ela trabalhando de pertinho em tempo real, eu vou acelerar esse vídeo pra você ver o resultado da aplicação do fólio e a gente ir por o corte. Assim que eu terminar de aplicar o fólio, eu vou retirar a película de cima e vou posicionar o meu material no mesmo lugar pra conseguir fazer o corte. Volto no estúdio, desmarco a seleção da parte verde e marco a seleção da linha vermelha. Na parte de baixo, coloco a configuração certa pro corte. No meu caso, usei a configuração que eu já tinha feito pra cortar papel 180 gramas, porque dá super certo com papel color pop. Coloquei a ação automática, que é cortar, e a ferramenta lâmina automática. E o trabalho está pronto. Vou descarregar a minha base eletrostática, desligar ela e retirar o meu material. O resultado é um efeito metalizado super preenchido, sem falhas. Agora, é só colocar na minha moldura e já pensar no próximo projeto. Me conta nos comentários se você gostou. e já pensar no próximo projeto. E aí